Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch. Então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. What the fuck? Just like that's everything over here. Vamos lá. Ei, esse bairro tem algo que eu chamaria de Dillon. Você está certo. Está na mapa agora. Veja essas pinturas de gelo. Não vejo muitas dessas. Você pode entrar? Tudo bem, eu tenho você. Ih, caralho. Estou abaixo. Abaixar-se na grama faz com que sua presença fique mais excreta. Porra. Estou abaixo. Estou abaixo. Nice and quiet E caraca instalador é pica Instalador é o peido 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 Instalador? Instalador é o peido É uma coisa judeira. E, também, eu não brusquei no fogo agora, então... Brusquei no fogo? É só uma brincadeira. Oh, como com as outras? Você cairá-la. Este lugar traz muitas lembranças. Minha irmã me levou para a sinagoga todo o tempo. Você nunca me enfocou tanto de um creador. Não, eu gosto de chegar de uma linha longa de sobrevivores. Você quer dizer, depois de um dia de out-break? Isso. E a Inquisição. E a holocação. Minha família sempre conseguiu sair vivo. Baremente. Ah, porra. Lanças no outro lado. Tive o combustível. Só preciso voltar lá. Você não passa, né? Ok. Ok. Ah, não lá. Um grande. Que eu tenho. Sit. Empréstimo. Estilo. Estilo. É Belém. S cursor. Tomemos a nossa sorte no Corthouse, Garrosh. Vamos sair daqui. Você ainda está pedindo? Às vezes. Sério? Quando? Eu disse uma quando saímos em Jackson. Eu disse uma em joelho. Às vezes eu apenas... digo pequenas coisas para mim. Isso ajuda? Eu acho que isso me calma. Helps me colocar coisas em perspectiva. É uma maneira de lidar com a desculpa. Uma maneira de mostrar respeito. É o que eu sei. É o que eu acho que é que eu sei. É o que eu acho que é uma data de poeta. É um tema do mesmo. É uma maneira de lidar com os joelhos. Então, eu vou de Jackson. Que cara! Não, é assim para balançar. Não, cara. Ficou bem feito a balançada. Melhorou bastante do Anshaki. Mandina. Certo. Maluco. Caralho. Alguém sabe quanto tempo os caras demoraram para fazer esse jogo? Alguém sabe? Sete anos. Caralho. Tenente Torres. Há 70 anos, no começo da Segunda Guerra, meu avô fugiu da Alemanha com a família graças à generosidade e coragem de uma família polonesa. Assim, gira a roda da vida e o ciclo continua. Mas minha própria família fez as malas e, graças à sua generalidade, nós vamos fugir das cidades escoltadas pelos corajosos homens. Obrigado por me ajudar a preservar o que foi possível na nossa chuva. É difícil deixar nosso lar para trás. Mas, no fim, o que importa são as pessoas e a vida de cada uma. O senhor carrega um fardo pesadíssimo. E só espero que nossas conversas durante a madrugada tenham lhe trazido algum conforto. Se me permite. Tenente Torres. Queria deixar uma última reflexão. Para cada curva no caminho que nos afasta de um mundo melhor, uma correção ainda mais energética aguarda adiante. Não deixe de ter esperança pelo futuro. Como diz o vale ditado, uma única vela acesa rompe a escuridão. Que Deus o proteja sempre. Rabina Siva Saunders. Há meio ferida. Tudo bem. Bem... Pelo menos eles não estavam churando tudo. O que é isso? Ok. Descobre o domo da lista. Vamos encontrar a casa. Pode ser valer um descanso antes de agarrar. É bem tranquilo aqui, pelo menos. É estranho estar em um QZ e não ouvir truque. Ou fogo e explosões. Minha amada sempre evitou QZs. É por isso. Ela só ficou mais e mais paranoia. Às vezes ela acordou grita no meio da noite. Isso é difícil. Nós sempre tínhamos um descanso para que pudemos descanso se algo aconteceu. Nunca permaneceram em um lugar mais de algumas semanas. É bem tranquilo. É bom ter um lugar que chamamos de casa, certo? Sim. Quando eu fui para Jackson, eu estava tão descanso por todas as pessoas. Eu estava descanso por toda a comida. Eu me lembro da minha primeira semana, apenas... ...porque me descanso... ...e me descanso... ...e me descanso... ...e me descanso para depois, como se fosse descanso. ...e me descanso. Eu vi isso. Você não fez isso. Eu não fiz isso. Eu me lembro. Eu me lembro pensando... ... quem é essa menina de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço? Eu não tenho pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Eu não pedi! Ah, não. Elie! Espere diz que nós precisamos encontrar uma tâmara. Por que? Para obter uma tâmara de pedaço de pedaço, de fora. Eu criei um monstro. Você apenas tem a descanso. Eu acho que eu encontrei a corteira. Como você pode dizer? Veja aquele signo lá no bairro que dizia corteira? Oh, bom trabalho, detetive. Sim. Marka esse lugar na mapa. Outra carta. Ei, Davis. Procura o suplemento nos nossos velhos abrigos da WFL. LF. Pode não dar em nada. Mas qualquer coisinha já ajuda. Pelo que puderem ver encontrar a gente na Cerevena. Não esquenta com combustível. A gente dá um jeito. Pelo queira. Pelo queira? Não é tudo que dizem as perguntas? Não, não foi. Éza? Veja a marcação do seu parque para uma cor filha. Igual. Caralho, acho que eu peguei a minha hum, hum, what's this? It says barco's on it. What do you think it's for? No clue. Let's keep an eye out. Might be worth checking out. Barco's. Hear that? I hear it. Infected. It's coming from the courthouse. This is gonna suck, isn't it? At least we're ready for him. Eh, worth a try. Let's keep looking. Uh. 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 Caralho, uma galetaria aqui Vários bichos, mano Vários bichos 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 O que é que isso pode virar? Esse cara era um Comandante da FEDRA ou algo assim. Eles estavam perdendo a WLF e tentando escapar. Você não precisa muito se você é tão vício. Nós precisamos ser cuidadosos. O que é o Jesse? Ok, Jesse. Vamos lá. Os exclusivos dos oficiais. Força emergencial de reação antes de desastre. Memorando para o comando central da FEDRA. Assunto. Zona de quarentena de Seattle comprometida. Capitão Paul Dolas. Apesar de todos os nossos esforços, a zona de quarentena de Seattle será dominada pelo grupo terrorista que autodomina Washington na luta pelo futuro. Deve ser aquela porra, né? WLF. Washington na luta pelo futuro. Eu acho que são aquelas meninas lá, né? A Abby. Nós subestimamos e perdemos pontos-chave por toda parte, pontos-chave por toda a cidade. Executamos o plano de contingência e estamos nos preparando para a evacuação de pessoas importantes daqui a 24 horas. Pretendo ficar aqui até que o último oficial tenha escapado. que conste nos altos que eu fiz tudo o que pude por esta cidade e seus cidadãos. Agora eles ficarão livres de nós e à mercê da WLF. Vejamos como os rebeldes se saem na tarefa de abrigar e alimentar uma comunidade de milhares de pessoas. Eles que lidem com as divergências entre seus próprios homens. Eles que lidem com aqueles fanáticos religiosos. Logo chegará outro grupo e culpará a administração deles por supostos erros. Quase dá vontade de ficar aqui para ver. Carmelo Torres. Emma Peterson. Jason Peterson. Todos os objetos confiscados de pessoas suspeitas devem ser guardados na área segura do escritório. O código é 860722. 860722. Mais uma parada. Mais uma lista. Mais uma lista. Os indivíduos a seguir são alvos prioritários para todas as nossas operações antiterrorismo. Ema. Jason. Marcos. Marcos. Isaac. Hugo Gonzalez. Alisson Cole. Sancho Peterson e Sanchez. Dixon preencheu a lacuna. Agora ele é o alvo. Eita. Sargento Ward. Eita. Sargento Ward. Qual é o código? 860722. 860722. 860722. 860722. 860722. 560722. 860722. 960722. 1060722. Ah, tá. Era aqui mesmo. Será que eu vou ter que descer pelo... É, por ali. Cuidado. Cuidado. Caralho, fudeu. Tá cheio de bicho aqui. Caralho. Estalado é uma pica. Caralho. Eu acho que é a todos. Esos Pedra guys nunca conseguiu sair da garage. Oh gente... Ter até Morra. E... Nós temos... Gasolinha. Nossa lua mudou. Juntos não nos. Podia pegar um pouquinho mais de gasolina né Ellie, não custa nada, tá de graça A Dina é gostosa mano, tem mó pernão mano Ah Puxando uma árvore, só fora de Jackson Por que você não ficaria na cidade? Não sei, eu gosto da ideia de espaço real Parece estranho Só se você faz isso só Ok... Então vamos, tipo... Criar cães e cair cães? Você me faz mal? Não... Isso realmente parece... Certo 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 Olha só Olha só T disobediu Você vetou Isso O que é esse lugar? Alguma forma de WLF... algo... O que é isso? O que é isso? O que é isso? MULTIPLE LIVES... Great dudes... Yikes... Yeah... O que é isso? Isso é o plano de um FEDRO convoy. Esse lugar deve ser velho. Hum... Não acho que ninguém aqui há anos. Podemos olhar. Ah, esse aqui é o convoy. Levaria... Madison... Será que isso é depois do portão? Tem ali Checkpoint East 2. Pode ser mais atrás, mas depois, né? Goonies e Ghosts iriam amarrar isso. Outras de armas para duas mãos. Pressione para visualizar. Ah, maneiro. Caralho, ela leva as duas armas ali. O facão. Caralho, é foda, cara. Isso devia ser obrigatório em todos os jogos hoje em dia, né? Isso devia ser obrigatório em todos os jogos hoje em dia. E aí... Checkpoint East 2. Caralho, senta dificuldade para abrir o mapa, maneiro. Caralho, senta dificuldade para abrir o mapa, maneiro... Um jogo aqui, até o início do vídeo. Caralho, senta dificuldade para abrir o mapa... Olha. Ah, esse foi o pessoal que tentou fugir então, né, da Fedra, que eles interceptaram, né, que o pessoal da WLF interceptou, né, tudo no lugar, a gente vai ficar esperando, assim que interceptarmos o comboio e capturarmos os oficiais da Fedra, ah, não, então esse aqui é o comboio que ia capturar ele, você vai poder desertar e se juntar a nós, eu sei que vocês ajudam bastante, sempre com medo de se descobrir, apreciamos a sua lealdade a nossa casa, a nossa causa, Isaac. Então, é, não, esse cara aqui era da Fedra, ó, né, os WLF que iam interceptar o caminhão da Fedra, os caras mortos são da Fedra, então é isso mesmo que aconteceu, eles mataram os caras da Fedra, pior que estava escrito um fascista aqui do Bolsonaro e eu não vi. E aí